Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, meu vídeo ficou engraçado pra caramba, hein, mano. Deixa o like aí se quiser mais, hein. Mano, eu ia entrar na porta aí, bicho trouxa. Calma, mano, vocês quase atropelou a mina. Ó, se você apertar a C aí, ó, dá pra ver em primeira pessoa. Você vai ver que o jogo é outro nível, mano, aí, ó. Aí é da alta, hein. Ah, tisóia. Pra ver agora três trouxas ali, agora. Ó os caras com a perninha lá atrás, tá aí, ó, a perninha dos caras. Ih, cuidado aí, comando. Cuidado o quê, calma, caralho. Pode partir ele, minha. Ih, parece que tem a minha perna aí. Tá pegando fogo, tá pegando fogo no lugar, vamo embora, hein. Pô, dá pra usar essas escadas, cê sabe, né. Sim. Dá por... E não, onde é esse bagulho eu tô, hein, ó, que... É na esquerda, tá verde pra mim, lá em cima, velho. Pra mim não tá, não. Aí, vai pôr dar umas árvores, não? Bora, vamo pôr dar umas árvores, vamo pôr dar umas árvores. Falei com isso, caralho, virei bombeiro. Aí sim, agora sim, ó. Vou passar por aqui, ó. Pô, 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 pô. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Ah, não, mano, eu vou tomar vida, irmão. Ah, olha aí, mano, olha aí o que cês fizeram, mano. Olha aí, velho. O cara não sai do lugar agora, velho. Pô, 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 pô. Não, 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 tá bem, velho. É um coadro, caralho, velho. Comando, eu acho que deu ruim. Comando, eu acho que deu ruim. Não, deu ruim não, a gente vai usar essa escada aqui, irmão. Vamo embora, vamo embora. Vamo usar essa escada. Sobe aí, sobe aí. Eu não consigo atravessar pro outro lado, velho. Vai lá, vai lá, garoto, vai lá, animi. Consegui, consegui, consegui. Olha, animi, olha aí. Não, 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 não. Não consigo atravessar. Olha, animi, tá bugado. Eu vou que os gatos, animi. Ah, caralho, velho. O que acontece é só descer tudo? Agora sobe. Tem que ver vocês, mano. Vocês estão animais. É isso aí, eu caí na escada, eu caí na escada. Caçamos, meu Deus. Mano, eu buguei, eu não consigo levantar, mano. Olha, animi, mano, parece que... Olha, animi, bugado. Como é que eu uso a escada? Olha lá, vou usar a escada agora também, aí, ó. Caralho, que maneiro isso aqui, velho. Nossa, né, mano? Nossa, mano, eu fiz merda, porque que eu travei a escrama do negócio ali, velho. Olha isso, olha isso. Calma aí, vou ajudar o Liminha aqui, o Liminha tá precisando de ajuda, velho. Vem, Liminha. Ah, mas eu tentei, mano, eu tô agachado, meu boneco bugou no agachamento. Pronto, agora eu consigo agitar o comando. Bora, Liminha. Aê, Liminha. Boa, boa. Vem, vem. É um resgate, é um resgate aqui, tem que resgatar o cara, pô. Mas você bugou o caminhão, a gente perdeu o... Acho que não, acho que dá pra atirar daqui, mano. Calma aí, calma aí. Cadê eu? Será que dá ruim, não dá com o carro acima desse jeito, com essa escada assim, velho? Calma, calma. Olha lá, olha lá, olha os caminhões, vai atirar, tira ele, tira ele, vai atirar ele. Olha lá, ele lá, tá vendo lá? Tô vendo lá. Mano, eu acho que dá pra gente tirar ele com esse braço, velho. Eu acho que dá a missão, hein? Mas aí não, aí não, aí já era, aí já era. Porra, onde que ele tá, mano? Como é que a gente ia passar ali? Vai ter que dar uma volta. Tem que ir lá na frente e dar o retorno. Nossa, cara, é esse, hein? Um monte de trabalhador que tá lá, não trabalhou em nada. Ó, tem uma tática aí, tem uma tática. Segura, segura. Calma, calma, mula. Fica bem perto, fica bem perto. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí, para, para. Meu Deus, mano. Nossa, mano. Calma, vai de novo, vai de novo. Quase deu um bom, hein? Quase deu um bom, mano. Meu Deus, a WL caiu. Eu caí por quê? FWL. Ó, mano, perdemos um. Morreu na batida, velho. Morreu na batida, já. Morreu na batida, já. Morreu. Colocou cinto, colocou cinto. Vai, vai, dá uma porrada pra tirar esse caminhão. Meu Deus. É agora, é agora. Agora sai, certeza. Não tem como errar. Aí, 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 aí. Boa. Nossa, rapaz. Mais uma, de leve, de leve, de leve mesmo. Ah, já sei por que ele não tá saindo. Calma, calma, calma. É como eu usei escada, olha aqui. Saiu a parada, ó. Nossa, calma aí, burro. Ah, mas calma aí, deixa eu fazer um teste antes de mim. Tava querendo fazer uma parada antes. O que que tá fazendo aí, velho? Eu vou ficar aqui. Calma, calma, calma. E aí, rapaz? Chegou o pedestre, eu começar com ele comando. Ô, cidadão. Ô, cidadão. Tá ocorrendo um resgate aqui, cara. Sabe que a escada tira? Sabe que a escada tira? Isso é muito mole, Ruto. Tem que falar o cidadão. Ó, ó, ó. Calma, calma. Vou atirar, vou atirar. Vou atirar, vou atirar. Vou atirar com a escada. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Meu Deus. Eu vou levantar um caminhão com coisa, velho. Olha o que que o comando tá fazendo. Que isso, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se tu quer, R, gente, aqui na base. Que isso, mano. Agora quebrou de ouvir isso aí. Agora vai, Carl. Vai pegar um carro que voa aí. Vai pegar um carro que voa aí. Vai pegar um carro que voa aí. Copom, cuidado. Eu tô no resgate, Copom. Boa, boa, boa. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dar ruim. Aí, vamos tirar. Aí, tiramos. Aí. Você vai pra mim, hein, R. Não, não. Todo trabalho tá certo, certo. Ele tá com capacete, tá tudo certo. É. Com certeza, mano. E o P10, pra mim? Pronto. Agora sim, mano. Ganha isso. Que porra que a gente fez aqui, vei? Perdeu os dois de carro. Como é que a gente vai se perder aí, mano? Ah, perdeu os dois, mano. Caralho, que porra é essa? Essa escada, mano. Olha isso, mano. Tô sobre aí, mano. Caralho. É colado, velho. É colado, velho. Tu também tentou. Eita porra. Eu tô caindo. Mano, não dá, velho. Esse carro desgramado, velho. Nós perdemos o carro de novo, mano. Porra, a animinha tá quebrando tudo de novo, mano. Mano, que que você tá fazendo, filho doido, mano? Eu tô mexendo aqui no bagulho, mano. Tá dando certo, tá dando certo. Pera aí, eu vou desigualizar o bagulho. Tá dando o que certo, mano? É guerra de escada? Então, vamos ver. Guerra de escada? Aí, agora sai, agora sai, agora sai. Calma. Tô tirando, tô tirando, calma. Tô acessuando. Quem sentou? O quê? Você não sabe o que que tá acontecendo, mano? Tá igual um tono mecânico, velho. E como é que... Aí, tô puxando, tô puxando, tô puxando aí. Puxando. Tá aí, caralho. Agora sim, pô. A gente faz as paradas igual. Então, chegou agora atrasado. Meu Deus, é a polícia? Conseguimos tirar, conseguimos tirar. Essa é a missão, pô. Bora, WL. Bora, WL. Bora, bora. Agora vou com esse caminhão aqui e a gente vai lá pro local, vambora. Vai poder? Vai poder? Dá, dá pra ir. Vambora. Vambora. Espera aí, comando. Vambora. Caralho, que resgate é esse, mano? Era, caralho. Tô sem nada. Calma aí, eu vou virar aí. Onde vocês estão? Pera aí, minha viatura tá ali, pô. Aí não, aí é palhaça. Tem que apagar o fogo lá, mano. Eu derramou-no no cara, mano. Demorou então, demorou então. Tem um ratão que eu quero a caça aí, minha. Isso é pra bater na verdade. Entendeu? A batão no cara, mano. Tá ligado que aí tem três... Ih, caiu! Vem correndo, vem correndo, trouxa. Vem correndo. Mentira, pera aí, pera aí. Pera aí que senão ele vai correr pra cá, velho. tem aqui do lado, aqui não tem entrante não, meu deus, meu deus, que hora de mim, eu não tô seguro mano, não tá seguro, é, tem a mangueira, a gente ia pegar na mangueira, todo mundo aqui, todo mundo vai ter que pegar na mangueira, que é seis focos de incêndio, os carrinhos correm, vamos embora, vamos embora da brely, ta coração firme da brely, vamos embora, vamos chegar a cantar da caminha, meu deus, meu deus, meu deus, esse é tudo porquê o carro tá pegando fogo, é a tropa do emguiça, isso tudo porquê o carro tá pegando fogo, com vontade de deixar esse troço pro dia, já tinha explodido há muito tempo essa porra, que isso, chegamos da brely, Eu tô vendo não, hein? Você não tá vendo? Eu tô vendo. É que você caiu aquela hora. Tá, mas o que a gente vai usar pra apagar esse fogo? É que, ó, incêndio. Extintor de incêndio, mangueira de incêndio. Não, mangueira de incêndio. Vamos conectar aqui. Vamos juntar. Aê. Aê. Aê, cara. Aê. Como é que é? Aê. O WL trouxe a mangueira sem conectar. Vamos embora. Quatro caras pra apagar a parada, mano. O carro. Tá carregando, tá carregando, tá carregando. Caralho, mano. Quatro caras, mano. Aí, porra. Não vai apagar não esse carro, velho. Tá carregando as barrinhas. Ah, tá. Tá quase, tá quase. Nossa, aqui, tá aqui, tá aqui ainda. Boa. Tchau, mãe. Aê. Parabéns, irmão. Vai me dar o dinheiro aí, tio. Você acha que eu vim aqui de graça ou é o gordinho desgramado? Tá metendo louco, hein. Gordinho, tá metendo louco. Cara, parece o Ronaldo, velho. Não parece? Olha a carequinha, igualzinho o Ronaldo, velho. Vamboro, vamboro. Caralho, velho. Que guerra pra apagar um carro, mano. Isso tudo que a gente fez pra apagar um carro, porra. Caralho. Essa aí todo mundo viu, né? Essa aí todo mundo viu. Tá, tá. Agora tem que voltar lá pra cidade, eu acho, velho. Deixa eu ver. É, lá na cidade, lá na cidade, velho. Meu Deus do céu, tem que voltar tudo. Parece um palhaço, velho. Desbacante, desbacante. Essa aqui é diferente. Calma, calma, ó. É a estratégia nova, é a estratégia nova, ó, da velho. O que a gente vai pegar, mano, ó. Vim aqui, incêndio. Vai pegar aqui a mangueira, tá ligado? Vai conectar aqui. E agora a gente vai utilizar a escada, entendeu? Ih, essa ferramenta não pode ser utilizada na escada. Ué, ué, como é que a gente vai apagar o fogo com a escada? Ei, caralho, vai dar. Calma, calma, vamos subir, vamos subir. Calma, dá sim, dá sim. Calma, calma. Calma, calma. Alguém vai ter que controlar a escada pra mim. Alguém consegue fazer isso? Bora, bora. Solta, é melhor. Alguém controla a escada pra mim, mano. Ó, calma. Vou conectar aqui. Calma, calma aí. Calma. Calma, calmei, que eu peguei errado aqui a parada, mano. Ué, mano. Eu tenho que conectar isso aqui em algum lugar primeiro, entendeu? Calma aí, WL, volta. O que a gente pode fazer pra conectar essa mangueira aqui, mano? Calma, calma. Vamos à tática, é a tática, mano. Eu tô vendo que tá o bagulho aí, Tico. É, exatamente, tá ali. Alguém tem que conectar isso aqui. Tem um bagulho aqui, tem um bagulho aqui, tem que ver. Cadê meu amigo? E agora, foi? Vê lá, vê lá, vai, apaga. Vê, vê, mas não, mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado. Que isso? Pra frente, pra frente. Tá indo sim, tá indo sim, tá indo sim. Só continuar lá onde você tá, Animinha, no cantinho. Aí, aí, aí. Continua. Continua, garoto. Fica aí, jogava. Aê. Boa, boa time. É isso aí. Trabalho em equipe, exatamente. Já tô um pouco cansado hoje, tá ligado? Já tô um pouco cansado. Próximo tá aqui. Um pouco pra direita, um pouco pra direita. Pô, ele veio pra cá, deixou a água caindo, véi. Ih, não tá apagando não, hein. É que você já apagou aqui já a parte que tinha, pô. Pró, tá apagando, apagando. Eu acho que acabou. Aê, será? Ih, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um foco aí, ó. Pode trabalhar direito aí, por favor, véi. Achei, achei, achei o pico. Pode trabalhar correto aí, por favor. Aê. E aí? Gasta menos aí, mano. Gasta menos isso aí, até caro, tá ligado? Acabou, acabou. Acabou o meu extinto, meu comando. Acabou o meu extinto. Aê, aí, acabou o extinto, tá gastando água à toa. Acabou o milho, acabou o pipoca. Caralho, já era, mano. Deixa esse pouquinho de fogo pra aí, mano. Ai, caralho, caralho. Não, não. Ninguém vai morrer por causa desse foguinho, não, véi? Vambora. Não podemos, comando, não podemos. Não podemos o quê, mano? Fogo tá ganhando força de novo, comando. Era eco, mano. Era eco, mano. Vai, tá calando a frente, tá calando a frente, tá calando a frente. Cala, cala, cala. É, vai lá, Lime. Acho que você foi lá na frente, lá agora. Acho que lá em cima da escada, você consegue, tá ligado? Calma aí, calma aí. Deu ruim aqui. Comando, eu tô pegando fogo. Deixa eu descer, caralho. Tá dando ruim. Olha lá, 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 vai. Joga lá. Comando, eu tô pegando fogo. Ué, ué, sai de cima do fogo, bicho burro, né? E aí, tá indo? Deu certinho, deu certinho, eu acho. E aí, tá certo? Não, não, correndo. Sai daí. Não morri, estou pior, não, mano. Boa, boa, boa. Já vou chamou, mano. Aí tá trabalhando como que sabe, né? Chamaram assistência médica. Calma, calma. Tamei. Tá chamando assistência médica? Tamei, mano. Boa, boa, boa. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Olha isso. Ó, onde que é o Daviando? Mais a frente, vai, 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 vai. Segue a frente. Ah, tá. Que horrível isso aqui, mano. Ó, cuidado é que a gente já resgatou um gato, hein, mano. Cuidado dele aí. Vai, bota aí, bota aí. Vai, bota aí. Vocês já me resgatou. Ah, é aqui mesmo. Aqui, ó, a mulher aqui, ó. A mulher aqui. Caralho, os caras já checam a escada lá, pô. Peraí que eu vou gadar. Cadê? Calma, calma, calma. Vamos ver, vamos ver de perto como que esse gato... Ah, o gato ali, mano. Cadê? Calma, calma. Vamos ver de pertinho aqui o gato, mano. Calma. Cadê? Tranquilo. Eu vi, tá bem aqui, ó. A minha equipe é treinada e ela vai conseguir. Exatamente, exatamente. Calma ela aí, calma ela aí. Tem zap? Tem, né? Então, é necessário do corpo de bombeiros ter o zap da senhora, tá? É assim, é assim. Vou te passar pra mim aqui, por gentileza. Cadê ele, minha? Cadê ele? Tá metendo louco aí, senhor? Vai lá, pula e pega ele, minha. Pula aí. É só me solta, minha. Usa a escada. Alguém empurra a escada pra me pegar o gato aqui, por favor. Eu posso te ligar aqui, ó. Ah, essa arma é estranha, mano. Ela fica se mexendo. Empurra lá, Lime. Tá ligado. Olha, Lime, pula um pouquinho a escada aí pra mim pra frente. Só pra frente. Aê, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ih, gatinho, gatinho. Ih, gatinho. Calma, calma, calma. Tá marreando aqui, para aí. Pera, pera. Ele tá me arranhando. Ele tá me arranhando. Você tá botando na minha cara aqui, fôrubado. Calma, gatinho, calma. Peguei o gato, peguei o gato, peguei o gato. Pronto, pronto, tá no meu colo. Eu vou cair com o gato, fôrubado, por caralho. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Tô com o gato aqui, mano. Tô com o gatinho aqui. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo que eu tô com o gato no colo? Pula o gato. Tô vendo. Olha aqui, velho. Caralho, que dança doido, velho. Eu vou levar pra casa, vou dar pra essa trouxa aí. Aí, moço, eu falei pra você que ele ia conseguir, tá vendo? Ah, eu consegui o caralho. Eu vou levar o gato pra mim, mano. Vou morar nessa casa aqui. Vem cá, vem cá, senhor. Senhor, o gato tá... Senhor, o gato tá... Vou levar o gato da senhora, senhora. Mano, vocês correram, vocês jogam o braço pra trás, isso que é muito engraçado. Caralho, esse gato parece até um gato de... Aqueles gatos de vidro, sei lá, velho. Porcelano. Deixa eu entregar pra essa mulher aqui. Toma aí, moço, seu gato. Pronto. Gato devolvido aí. A mulher tá feliz agora. Ok, liga o quê, tio? Ah, escende a casa do caralho. Ninguém apaga em fogo aqui, mano. Eu ia cair em cima do prazo, velho. Ajuda. Vamos fazer o seguinte. Eu ia deixar a WL aí, mano. Parar igual um trouxa, mano. Por que porra é essa você arrumar aí, cara? Eu caí lá de cima, porra. Eu não vi, mano. Olha como é que a gente guiçou ali, Toião. Olha ali o enguiço, velho. Olha ali. Meu Deus, mano. Meu amigo. É assim, mano. Salveu aí, mano. Vocês é bombeiro não, porra? É, porra, é assim. Porra, eu vou salvar você, calma. Calma, calma, calma. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Eu sou inteligente. Calma. Calma. Agora esse carro vai tombar. Ó, ó, ó. Ó, ó. 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 Ó, ele tombando. Só daí, não. Olha ele tombando. Ele tá tombando, ó. É isso, é isso, é isso. Vai, vai, vai. Não, não é esse. É isso aqui, é isso aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó. Ih, rapaz, você vai me ajudar, não. Você tá errado. É do outro lado, é do outro lado, Gordo. Caralho, eu não sei de nada, tio. Vai, ajuda eu aí. Você vai ficar aí, velho. Não, ele não tá bom aí, caralho. Caralho. Deixa ele lá em cima, olha lá. Olha o Niniu que me guiçou aqui, pô. Eu vou pular, mano. Ele tá invisível pra mim. Eu vou pular, mano. Ele tá lá na ponta, mano. Eu vou pular, mano. Eu vou pular, mano. Não, vai ficar aí, mano. Vou pular, mano. Vou pular, céu. Espera, a gente vai pegar outro... Vai pegar um helicóptero lá, mano. Pra te resgatar. Helicóptero? Só que demora quatro dias pra chegar esse helicóptero. Nossa, mano. Pega aquele carlinho perto ali, mano. Pronto aí, o carro já saiu já, Niniu. Já dá pra usar já. Vai, vai, vai. Anda pra frente. Como é que eu vim parar aqui, Niniu? Como é que eu vim parar aqui, Niniu? Mano. Vai, caralho. Tudo bem. Eu não... Eu sei, você não tá me vendo. Anda com o carro, sua mula. Vocês deixaram o pezinho aqui. Porra, a WL é uma mula também, velho, velho. Tô tirando o espé, caralho. Tá tirando o quê? Tá tirando até amanhã, caralho? É porque é um de cada lado, caralho. Calma, calma. Deu ruim, velho. Vai, pra frente, mula. Ah, vai. Pra esquerda, parou, parou. Parou, irmão. É, só subir. Pra abaixar um pouco, pra abaixar um pouco. Ah, pula aí, caralho. Não dá, pô. Aí, caralho. Aê, boa. Bora, Niniu. Bora lá, bora no incêndio. WL pro gol. Deixa eles assim mesmo, deixa eles assim mesmo. Onde é o incêndio? Eu não... Pra mim não tá pra cá, não. É, tá na sua frente, vai reto. Não, mas vai pelo outro lado. Aí, vai por aí. Deixa ele ser burro. Você tá me botando dentro do fogo aqui, ô? Eu sou arrombado. Eu tô dentro do fogo aqui, mano. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, velho. Me tira daqui, velho. Tá pegando fogo aí, Niniu. Tira pegando aí, Niniu. Tô aqui preso, aqui, velho. Aí, mano. Eu vou embora. Eu vou embora. Cadê, mano? Mano, que da hora. Ué, mano, dá pra ir... Dá pra mexer com água por aqui. Como que eu botão, Niniu? Você já tá jogando água aí, Niniu. Ah, tá. Então eu vou levantar e vou pra frente, calma. Pra apagar mais fogo aqui. Aí. Calma, calma. Aí, caralho. Agora é com você, hein. Agora é contigo. A gente não consegue fazer nada, não. Consegue sim, tio. Bateu o c***. Consegue não, não consegue não. Consegue não. Aê, apagamos fogo. O que é isso? Aceita um. O que é isso não para. Vai ficar jogando água em mim aí, Joe, Joe? Cadê a f***? Acho que tá água tua, não, viado. Aê. Pronto. Pode recolher a escada. Não vai ficar metendo louco aí mesmo. Você não tá vendo que o bobeiro tá trabalhando, não, velho? Vai recolher a escada. Boa. Bora, bora, bora. Pra onde? Pera, pera. Deixa eu guardar minha motosserga aqui. Vambora, vai, vai. Vambora, vambora. Isso, vai lavando a rua, vai. Vambora? Ai, caralho. Vai lavando a rua. Eu tô morrendo até da viatura, mano. Vai logo, mano. Não tô te vendo, não. Não meira, porra. Pera, só espera um pouquinho, vai. Vai, vai, vai. Pronto. Pronto, vai. Vai embora. Falou. Bando de trouxa do caralho. Eu tô molhando todo mundo. O que eu tô molhando? Eu tô em cima do prédio aqui. Vai embora. Pera, mano. Aqui eu tô mais seguro, velho. Valeu. Que isso, mano. O cara tá lá no prédio. Pera aí, vamos salvar o cara, mano. Como é que você desligou? Como é que desligou, mano? Aperta shift aí, velho. Ai, galera. Então é isso aí, mano. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like. Compartilha os caras. Deixa o like. Compartilha, valeu. Se você quiser, a gente faz um vídeo só de policial, mano. Tá ligado? Mas isso aqui ficou muito engraçado, esses bombeiros, velho. Que bombeiro burro do caralho, velho. Valeu, falou e fui, mano. Caralho, isso aqui é resgate? Isso aqui é resgate? Vou cair na escada. Pronto, resgatado. Pronto, resgatado.